Dibes 3 O O meu já começou e eu to sem O O O O O O O Oi meu Jesus amado! Mano! Gente, é melhor ensino e trilhos! Eu gosto de uma batata! E molda todo mundo de skin default! Mano! Ojo! Ojo, você tá vendendo skin? Que malta todo mundo com skin default! Oxi! Mano, eu sou o único que tá com skin... Minha? Mano, eu tô com skin inicial, com a parede inicial! Nossa velho, tem gente mentirando, tem gente! Eu também tenho zero de ouro mano, não dá pra contratar o bot! Mano, e eu perdi todos os meus ouros! Então! Oro! Oro! É, mas vamos... Vamos jogar, né? Aconteceu! Eu vou morrer, eu vou morrer! Morre, morre! Oro! 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 Nunca! Nunca! É! Agora se... É mesmo sem skin a gente é f only, tá? Mano, eu sou o único que tá com skin? Sim Esse é o detalhe Mesmo sem skin, a gente é muito foda Alguém, alguém paga meu cartão e me resta? Depois Mano, esse mapa tá bugado, eu tô zero ouro Então, eu também É peróiado irmão É perói, é só o mapa É só o mapa Brian, socorro O que é isso? Tô chegando, tô chegando, tô chegando Que bosta Era só o cara ali, a gente tá pedindo Nossa, esse é o nome, tá aí, tá aí O que aconteceu? O que aconteceu? Então é isso O cara tá com o dinheiro dele Aí O que aconteceu? É O que aconteceu? A gente não aguenta a três, ó. Oxi, meus olhos voltaram. Ah, o meu dinheiro também voltaram. Nem é lindo. Oxi, acho que esse mapa tá bugado. Olha como é que eu sou bonito. Brian, como que você morreu? Ah, tinha... Ele já começou por mim. Olha, irmã, olha a irmã, olha a irmã. Olha a irmã, irmã. Tá, o presente, o dinheiro voltou. Mano, eu vou de raça pra cima. Igual... Não, é não, é não. Gente, pego... O Brasil, Brian. O Brasil, Brian. Que mal. O que que acontece? Mano, eu tô quase roxando. Mas... Nossa, mano, nossa, eu vou levar tiro. Gente, é F, Brian. Mano, socorro. Não vou errar só pra cima, meu nome. Deixa eu ir na partida. Mano, eu vou ir de F, mano. Mano, eu não tenho os caras que eu tô mentando. Quer saber? Eu vou meter os caras que eu tô aqui. Não, porque eu tô aqui. Não, porque eu tô no modo. Eu tô aqui. Matei ele. Era um cara, mas não era ele. O cara mandou uma terra com esse bando. O cara está miado. Mas você consegue? O cara está miado. O que que aconteceu? Eu não. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu acho que já ia jogar rancheada. O que que aconteceu? Gente, hoje sobrou uns e qual é? Eu sobrou uns e três. Eu também. Eu também, mano. Que coisa estranha. Gente, dá pra outro todo mundo. Eu vou fazer a mesma tática. Ô, Deus. Você vai jogar com o Tomás na minha sala, tá? Porque ele tá... De todos, mas eu sei o básico. É, você sabe o básico, pelo menos. Mas não que eu seja, traiagem. Que eu vou arraxar em todo mundo, né? Eu gosto de ir jogando. E o Pedro também foi almoçar? O Pedro foi almoçar. O Rafa também almoçou? Eu tô com o que o Pedro tá conseguindo. Hotel Transilvânia, dois, quatro, cinco. O Pedro foi almoçou. O Pedro foi almoçou. Não, é o quatro. Eu caí lá. É lá mesmo? É lá mesmo? E o... E o... E o... E os dois marcaram? Eu vou assistir. O Gru vai ter um filho. O Gru ficou... O Gru ficou casado. O Gru tem filhos. É, o Gru é dado. O Gru é o bravo. Na verdade, ele tem quatro, né? Porque... Não, só que três é adotado. E as três são meninas. Já tem o único filho de verdade. Não, mas eu só tô falando que as três são meninas. E o único menino. É verdade. O que você tá falando? Ah, mas que eu tô falando dos minions. É. Os caras meteram três meninas pra... Pra acompanhar a saga do Gru, que não crescem. Essas meninas não crescem. Ih, vou cair já por um lootzinho bravo. Ih, o Gru... O Gru é o... Ah, não, aí, 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 aí você tem que ter muita... Aí você tem que ter muita carga no... Aí você tem que ter muita carga no... Aí você tem que ter muita carga... Pega na bunda, né? Tá, você caga um desse jeito? Né? Ah, tá porra, eu caí. Ah, o ouro caiu. Que o cara que vai tomar só um tirinho na cara. Gato, catnap. Ele é um gato que faz todo mundo ficar feliz. Só que não do jeito... Certo, né? Porque um gato... Poderia fazer todo mundo ficar feliz, né? Mas o catnap agora... Catnap não é um gato normal. Né? Né? O catnap é o demônio. Foda, a dublagem do... Do caminho do texto é muito incrível. E dá pra deixar o jogo agora em coreano. Dá pra deixar a le... Não, dá pra deixar a fala em coreano. E em japonês. E eu tenho a comentar nisso, mano. O Boris gravou um vídeo mostrando. E eu... É. Eu preciso fazer um pipas e já volto, tá? Não precisa de estourar aí, mates. 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 O que finalizou? Que bosta Que bosta Que bosta O que o Pedro morreu E o porquê Vai 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 vai, vaza dai, vaza dai Vaza dai Oxe, ela ta de rato? Oh, eu só tô fazendo pipas, tá? Então se eu demorrer um pouquinho Já tava fazendo pipas Mas eu já tô indo ai Eu só fui fazer um pipas, tá? A picareta do Rafa podia funcionar, né? Oh, a picareta do Rafa podia funcionar, né? Oh, a picareta do Rafa podia funcionar, né? Oh, Jô, ele falou que você tava de Rafa Oh, a picareta do Rafa podia funcionar, né? Oh, a picareta do Rafa podia funcionar, né? Não, pode dai Começa a estourar o capacete desse cara ai Eu não treinei em ter a batida Nossa Senhora Nossa Senhora Oh, Pedro não vai Não vai dar pra se salvar, não O resto Oh, tem outro ali Tem outro ali Vai na seca, vai na seca mesmo, foda Foda-se Vamos na seca E se morrer vai, vai pagar empresário Entrou-se Tinha 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 Olha o caro! A gente já passou a partir Tinha 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 Olha Olha! Nossa, eu tava jogando aqui. Sério? Ah, consegui. Eu vou ressar o Pedro. Matar o Matheus. Ele tá fazendo o que então? Sei lá. O que esse botão faz? Morre! Que? Parece que tem cara aqui. Parece que tem cara aqui na... Estrello, 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 Estrello.